Bom dia para você, bênçãos e graças de Deus, para você, para sua família, cedo, seis horas, elevamos nossa prece a Deus, esse Deus de bondade, Deus de misericórdia. E dizemos, o anjo do Senhor anunciou a Maria e ela a concebeu do Espírito Santo. Eis a serva do Senhor, faça-se-me segundo a vossa palavra e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça para que nós que, pela anunciação do anjo, viemos ao conhecimento da encarnação de Jesus Cristo, o vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte, a glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo Senhor nosso. Amém. A todos que participaram da Santa Missa, não devo esquecer, segunda e terça-feira, não estarei celebrando a missa através do YouTube, não. Por quê? Estarei celebrando, sim, mas estarei lá em Curitiba com a minha família. Então, celebrarei na família, mas não tenho como transmitir esta celebração. Por isso, segunda e terça, nós estaremos celebrando a missa de novo, todos os dias, cinco e meia da manhã, a partir de quarta-feira. A oração da manhã, eu levo o celular, não há problema, e aí faço lá em Curitiba. E rezamos por todos, minha saudação fraterna agora, nesse instante, a você, você que está acompanhando, sua família, que Deus abençoe, derrame bênçãos e graças na sua vida, na vida de sua família. Você que está saindo para o trabalho, retornando dele, Deus abençoe. Caminhoneiros que trabalham nas chonetes, postos de gasolina, os que trabalham nos hospitais, os bancários, domésticas, porteiros e vigias, condutores de crianças para escola, membros da segurança pública, taxistas, os que utilizam aplicativos, feirantes, aposentados, ginastas, pedreiros, eletricistas, marcineiros. Rezamos por vocês, advogados, professores, médicos, padres, seminaristas. Que Deus os abençoe. E nós nos voltamos para esse bom e misericordioso Deus e dizemos, Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, venho pedir-te força, sabedoria e paz. Quero olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, justo, equilibrado. Quero ver além das aparências teus filhos como tu os vês e assim só ver o bem em cada um. Por isso, Senhor, cerra meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha língua de toda a maldade. Que só de concórdia viva o meu espírito. E seja eu, Senhor, tão bom e alegre que todos, quando se achegarem a mim, sintam o teu amor, o teu perdão, a tua presença. E vamos à mãe. A mãe de Jesus. A mãe do Filho de Deus. Jesus nos la deu por nossa mãe. Nossa querida mãe. Por isso, dizemos, mãe querida, mãe do Filho de Deus, aos teus pés nos colocamos para agradecer-te e suplicar-te. Olha com bondade, mãe, os que sofrem, os que passam por dificuldades. Sim, dificuldades econômicas, dificuldades de relacionamento. Sentem em seus corações angústia, aflição, decepção, quantos e quantos a estão sofrendo. Rezamos por aqueles que estão também, de certo modo, temerosos e um pouco inseguros, ou bastante inseguros, como lá no Afeganistão. Rezamos por eles, aquelas famílias, aquelas crianças, aquelas pessoas todas. Como é realmente terrível quando se tolhe a verdadeira liberdade. Esse relacionamento, esse relacionamento, o respeito às pessoas, quaisquer que sejam. Rezamos por eles, rezamos por eles. Não esqueçamos, não esqueçamos jamais, que a diversidade não prejudica, mas consolida a unidade, consolida a fé, consolida nossa vida de comunhão. Quem não sabe conviver com a diversidade, portanto com críticas à sua pessoa, à sua função, este não viverá jamais, a verdadeira comunhão, a unidade. A unidade, ela não existe onde há uniformidade. Aí sim, na uniformidade, todos pensando de modo igual, todos sujeitos às mesmas ideias, todos sujeitos aos mesmos pensamentos, Massacra a comunhão, a unidade, que pressupõe a diversidade. Vamos viver isto e pedir isto ao Senhor, à nossa querida mãe. Mãe querida, unir teus rogos aos nossos, e assim possamos sentir Jesus nos abraçando, nos acolhendo junto ao seu coração amoroso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe querida, São Francisco sentia essa presença amorosa, carinhosa de Jesus. No Monte Alverme, mas lá na pequena igreja de São Damião, São Francisco voltado para o Senhor, para a cruz do Senhor, ele dizia, grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai o meu espírito, dissipai as trevas da minha alma, dai-me uma fé integral, uma esperança firme e uma caridade perfeita. Concedei, meu Deus, que eu vos conheça muito, para poder agir sempre segundo os vossos ensinamentos, e de acordo com a vossa santíssima vontade. E São Francisco terminava a oração dizendo, meu Deus, em meu tudo, colocava-se todo no coração amoroso de Jesus. Senhor Jesus, confiamos em vós. São Padre Pio, ao longo do dia, ele dizia, Senhor, vós sois minha luz, sem vós estou nas trevas. Também como Santo Antônio, São Frei Golvão, São Boaventura, terminava a oração, dizendo, meu Deus, e meu tudo, Senhor Jesus. colocamos sob a vossa proteção nossa vida, nossa família, nosso trabalho, os que moram, convivem e trabalham conosco, Senhor. Protegei-nos dos assaltos, incêndios, sequestros. Livrai-nos de todo tipo de violência, da calúnia, da difamação, e afastai para longe de nós as pragas, a pandemia, todos os males físicos, psíquicos e espirituais. Senhor Jesus, confiamos a vós, nossa vida, nossa família, nosso trabalho, que ninguém com má intenção possa nos prejudicar. Por isso, sempre um pensamento de Santo Agostinho, hoje, dia 21, Santo Agostinho nos diz, enquanto estivermos aqui, neste mundo, roguemos a Deus para que não nos prive de sua misericórdia, rezemos com perseverança e Ele nos recompensará com sua misericórdia perseverante. A misericórdia de Jesus, sempre presente, por isso, com confiança, nós nos dirigimos a Ele e pedimos que essa misericórdia esteja presente no nosso coração e que a vivamos cada instante, em todos os momentos, no relacionamento com nossos irmãos e irmãs, no respeito profundo a cada um. Por isso, Senhor Jesus, protegei-nos, protegei-nos de tudo quanto possa nos afligir, nos angustiar e pedimos a vossa bênção. vós quisestes nascer e crescer numa família, experimentando as alegrias e as dificuldades que cercam a nossa vida. Senhor, nós vos pedimos por esta família, digo o sobrenome de sua família, minha família, Figueiredo Braga, Negri, do Dom José, Rossi, do Padre Marcelo, Gomes, do Gerardo, sua família. Senhor, protegei-a, guardai-a, acompanhai os passos de seus membros com o vosso olhar de ternura, de perdão, de misericórdia. Conduzi-os pelos caminhos do amor e da fé e abri para eles, Senhor, as portas da prosperidade. Emprego aos desempregados. todos os desempregados, Senhor, rezamos por eles que encontrem emprego e aqueles que trabalham tenham o necessário para si e para a sua família. Por isso, Senhor Jesus, a vossa bênção sobre todos, cada um e sobre os remédios. Não esqueça de colocá-los diante de você. O Senhor vos abençoe, vos guarde. o Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor volte a sua face e tenha misericórdia de vós. O Senhor vos abençoe com todas as bênçãos celestes e terrestres. o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Que Deus abençoe você, abençoe sua família. Paz e bem para você e para todos. Neste programa nós nos encontraremos segunda-feira. Estarei lá em Curitiba e estarei transmitindo essa oração da manhã. Estarei com a minha família rezando e juntos rezando por todos. Paz e bem. Tchau.